A Yom Yom do dia 3 de Nissan, dos ensinamentos do Rebbe anterior, quando ele conta alguns dos temas dos estudos de meu pai. Relata o Rebbe anterior, aquilo que era do seu conhecimento dos temas regulares de estudos de Torá, do seu pai, o Rebbe Rashad, cujo Yorzeit foi na data de ontem, o dia do falecimento. Ele diz o que ele estudava regularmente, todos os dias uma paraxá de rumás com a interpretação de Rashi, o que posteriormente foi instituído pelo seu filho, o Rebbe anterior, para que todos os rassidim também estudassem, fizessem esse estudo diário, uma porção do rumás, do Pentateuco, da Torá, junto com a interpretação e comentário de Rashi. Além disso, recitação do Tanakh de memória. O Rebbe Rashad, o Morav Shalom Dober, ele também recapitulava e fazia uma recitação dos trechos, além do Pentateuco, dos trechos bíblicos, dos livros dos profetas, das escrituras sagradas. Ele recapitulava isso de memória de cor, e assim ele fazia essa recapitulação envolvendo um capítulo da Torá, do Pentateuco, um capítulo dos neviim, dos profetas, e um capítulo dos ketubim, das escrituras sagradas. Além disso, ele também estudava diariamente um capítulo de Mishnayot. Nós temos os seis tomos de Mishná, que envolvem algumas centenas de capítulos, e o Rebbe Rashad estudava um capítulo inteiro de Mishná, cada dia, todos os dias. Além disso, um estudo profundo de duas folhas de Gemara por semana. Ou seja, existem algumas formas de se estudar o Talmud. Uma é profunda e analítica, se debruçando sobre, por assim dizer, sobre cada palavra, sobre cada letra, sobre cada linha, com os comentários dos sábios anteriores, posteriores. Então, nesse modo, ele estudava duas folhas de Gemara frente e verso por semana, de forma muito profunda e esmiuçando as explicações, etc. Outro método que ele também utilizava de estudo do Talmud da Gemara, de estudo rápido. Aqui já era um estudo mais de conhecimento para passar pelo texto na sua forma literal mais básica. Daí ele estudava três folhas diárias. Para se ter uma ideia, estudando uma folha diária, leva sete anos para terminar todo o Talmud. Aqui o Rebbe Rashad estudava diariamente, isso no seu estudo mais rápido, três folhas diárias. Além daquelas duas folhas de Gemara, que ele estudava duas folhas por semana. Então, nós vemos que aqui há um cuidado, tanto no quantitativo como no qualitativo. Então, se ele estudava três folhas diárias, isso dava 21 folhas por semana. Mas isso ele estudava de uma forma mais rápida, passando pelo texto, etc. Mas duas das folhas de Gemara, duas outras folhas, ele estudava... A gente pode imaginar como ele estudava profundamente, analisando, etc. Além disso, ele tinha um estudo do Talmud de Yerushalmi. Porque, em geral, o que nós estudamos hoje em dia na Gemara, no Talmud, é aquilo que faz parte do chamado Talmud da Babilônia. Mas existe também o Talmud de Yerushalmi e o Talmud de Jerusalém, que foi paralelamente composto na Terra Santa. E ele também tinha um estudo regular de Talmud de Yerushalmi. Também, um outro estudo nos relata o seu filho, o Rabban anterior, não todos os dias, de poskim, legisladores. Ou seja, aquilo que há em torno do Shulchan Arur, do nosso Código de Leis e outros legisladores, etc. Ao longo de um ano, ele concluía todo o Midrash Rabah. São as interpretações alegóricas dos sábios talmúdicos sobre as porções da Torá. Isso é algo muito extenso e detalhado, etc. E ele concluía, mas ele passava por todo o Midrash, Midrash Rabah, é um dos Midrashim, existem alguns Midrashim. E se fala, por assim dizer, ele contava pegando emprestado nas sidrotas extensas e quitando nas curtas. Porque tem algumas porções, algumas partiotas no Midrash, é muito, muito longo e extenso. Dezenas e dezenas de páginas. E outras porções da Torá, onde o Midrash é mais curto. Então, como ele nos diz aqui, que talvez, às vezes, haviam semanas onde o Redrash Rabah não podia completar o Midrash inteiro daquela semana. Então, ele, por assim dizer, ficava devedor. E ele completava naquelas semanas cuja porção da Torá era mais curta, mais concisa. Então, ele recuperava e compensava aqueles trechos das parxiotas, das porções mais compridas, que ele não teve tempo de passar estudando o Midrash. Então, isso é o que nós temos no relato do Rebbe anterior. Nós temos também outras fontes, em outros locais, em outros lugares, onde se conta também que o Rebbe Rechab, ele tinha um estudo regular de Zohar, a obra mestra da Kabbalah. E, além disso, ele tinha um horário, por assim dizer, para passear entre os livros. Onde esses livros que nós mencionamos aqui são a espinha dorsal do judaísmo. São os livros clássicos, etc. Torá escrita, Torá oral, seja o Pentateuco, seja o Tanakh, como também a Mishná, Guimarã, o Talmud babilônico, o Talmud Yerushami, ou o próprio Midrash. O Zohar também é um tipo de Midrash, Kabbalístico, etc. Mas, além disso, existem inúmeros, inúmeros, incontáveis livros, mais comentários, ou livros sobre temas especiais. Então, o Rebbe Rechab também tinha um horário para passar por esses livros, além das obras clássicas. Enfim, isso é um pouco... Na realidade, isso ainda não nos dá uma total visão, não só do conhecimento, mas do estudo regular do Rebbe Rechab. Porque nós sabemos que o Rebbe Rechab fazia pronunciamentos profundíssimos de discursos racídicos. Discursos racídicos em série, em sequência, muito profundos, envolvendo conceitos kabbalísticos dos mais delicados e dos mais elevados. Então, com certeza, não há dúvida que levava um tempo preparar. E ele, inclusive, muitas vezes, e na maioria das vezes, quase todas as vezes, ele também dava por escrito esse discurso racídico depois para ser estudado. Então, não há dúvida. Não só o tempo que levava para escrever. Mesmo o tempo que leva para transcrever, já é muito tempo. Mas imagina escrever com todas as ideias, ordenando ideias tão profundas, abstratas, elevadas. E quanto tempo isso não leva? Mas nós vemos aqui, isso é claro, além de outras atividades, como ele dava audiências pessoais para os racídime, ele também estava envolvido em causas comunitárias, etc. Alguns poderiam pensar e dizer, e talvez justamente, bom, o Rebbe é um Rebbe, uma pessoa diferenciada e especial. Mas nós recebemos o ensinamento, quase uma regra do nosso Rebbe. Que o nosso Rebbe dizia que tudo que nos foi transmitido a respeito dos mestres, dos nossos Rebem, dos Rebbes de gerações anteriores, etc., isso não é por acaso. É claro que quem somos nós para querer se equiparar ao Rebbe? Mas se isso nos foi transmitido, se qualquer ensinamento ou qualquer relato a respeito dos Rebbes nos foi transmitido e chegou até nós, é porque isso tem um aprendizado para cada um de nós, cada um de nós deve extrair um ensinamento pessoal, individual, para si, dessa conduta do Rebbe. E aqui também, sem dúvida alguma, quando se relata, quando o Rebbe anterior relata o volume de estudo do seu pai, do Rebbe Rashad, e a quantidade, e não só a quantidade, como nós falamos também, a qualidade. Havia estudos para passar por toda a matéria ou anualmente, estudando isso com afinco todos os dias, mas além disso, haviam estudos analíticos, profundos, demorados, onde ele se demorava sobre cada passagem. Então, sem dúvida alguma, isso vem servir de exemplo e de modelo para nós. Talvez, seguramente, não vamos conseguir fazer todos esses estudos diariamente, como o Rebbe Rashad fazia, mas isso vem nos ensinar uma conduta especial, que cada um de nós também tem que ter os seus horários fixos para o estudo da Torá. Diversificando sobre as áreas da Torá, cobrindo todas as áreas, não dizer, vai estudar só mística e cabalá, ou vai estudar só Talmud e Guimarãe, etc. Não, deve-se dividir o estudo para cada dia ter um horário para cada tipo de estudo. Graças a Deus, o judaísmo é rico, bonito, maravilhoso, e não devemos nos privar de nenhuma faceta do judaísmo. E é muito largo e extenso, mas estudando todo dia um trecho, uma parte, dividindo cada dia, vou estudar uma página disso, uma porção daquilo, um capítulo dessa obra, etc. E assim nós vamos passando pelas obras clássicas, isso é algo fundamental, importantíssimo, que nos ensina esse relato do Rebbe anterior acerca dos horários fixos e dos temas estudados pelo seu pai, o Rebbe Rashad.